E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindo de mais um episódio de Dragon Balls and Elves aqui no canal StarGaming. Antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias. E é isso aí, pessoal. Vamos lá continuar a nossa gameplay de hoje. Vamos aí falar com o Tranks e ver o nosso próximo desafio, né? Simbora! Kuririn Gohan já? Mortinhos. Eu acho que estão mortos, né? Eu tô com certeza. Nossa, que pose ridícula, cara. Ele é muito engraçado, né? As forças especiais de Nioh. A cara do Goku. Toma! Já era! Já era! Sem chance para o Goku, cara. Ou o Vegeta, né? Já que ele já tá dentro do corpo dele. Pô, o cara mal entrou no corpo dele, já sabe fazer o Kamehameha? Bagulho é doido, hein? Esse pessoal que mexe com o tempo não brinca, não. O Tranks está com a confusão. Beleza! Vamos lá! Bater em geral! Bater em geral! Mais cena! Bater! Bater! Giz! Gordo! O duário tá fedorento. Gudeu! Aqueles caras estranhos. Força de Gniu. Reduz a vida de Gniu até certa quantidade. Ou derrote Riku, né? Passou ali, é rápido. Quer dizer, eu apertei aqui sem querer, né? A força vai me desligar! Não! É o mito, filho! Chegando! Vamos lá! Eu sou o JG! Certo! Eu sou o JG! Eu sou o JG! Você já vai ser em JG! Eu sou o JG! Eu sou o JG! Fim! Eu sou o JG! Eu sou o JG! Por enquanto aqui tá fácil bater nele. Tomei. Tomei. Eita. Tomei de novo. Cara, quando as coisas começam sem fácil assim... Vai ser que eu vou levar um pau, né? Tomei de novo. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esperada, toma. É, tá... Fácil assim, mais ou menos, ainda derrotar ele. Vamo lá, Gorão. Virilinho, vamo nessa. Agora vamo lá enfrentar o Rikun. Tomei na cara, Rikun. Minha técnica não pegou. Vamo lá. Tessa técnica ele tá tirando bastante. Ela tira bastante HP. Vamo lá. Vamo lá. Vamo aqui daqui a pouco, né? Tomei de novo. 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 ew mai. Tomei de novo. Tomei de novo. Tomei do dedo. Tomei de novo. Tomei de novo. Tomeilr, Tomei. Tomei lo de novo. Eu realmente enrolarei-me! Não, não! Não, não! Não, não, não! Errei o combo aqui! Esse ataque aqui tá... Não tá funcionando nada, cara! Essa rajada aí, de energia! Eu vou ver, off-line, se eu pego o Kalken 20 vezes, cara. O Kalken 20 vezes é muito bom. Mas acho que... Depois dessa ajuda aqui, eu vou conseguir liberar a missão. Pra me pegar o Kalken. Acho que é a missão de level 9. Que pega o Kalken 20 vezes. Quer dizer, não é a missão 9, né? Beleza, derrotamos o Rikun. Fraco, fraco, fraco. É verdade! Você ainda vai crescer! Beleza, ganhei bastante dinheiro. Pessoal, dei um corte aqui rapidinho, né? Houve um probleminha aqui, mas... Beleza, vamo lá, vamo continuar aqui. Vamo lá. Ih, meu controle bugou, vamo lá. Droga! É só aqui no canal Stargame que você vê mais coisas dessas, cara. Nas minhas gameplay, né? Controle bugado, vamo lá. Também aproveitei ali pra... Distribuir os atributos. Sinta um pouco mais forte. Foco enfrenta as forças de Gneal. Reduza a vida de Gneal. Até mais essa quantidade. Mas é muito feio, cara. Quase nu também. Mas o que eu quero dizer? Canção! Agora tudo bem, cara? Belto! Cato, vamo lá! Vamo lá! Gol! Tomou! Ô, Vamo nesse labo! Ow, garros, vamo lá! Vamo lá, vamo! Vamo lá, vamo lá! Wow! Vamo lá, garros! Vamo lá, vamo lá? Vamos nessa. Vai tomar, Capitão Gnu. Toma. Vou apanhar não, vou apanhar não. Bora, 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 Gudu. Toma, toma. Vamos lá. Todo mundo impressionado com o poder de Goku, rapá. Tá aí, não, tô do outro lado, seu burro. Toma. Puxa, cara, fui pra cima do poder dele, cara, muito burrice. Eita. Tô apanhando aqui, cara. Vou morrer aqui não, filho. Ah, Goku, acaba com ele logo. Toma, toma, ô, Niu. Caraca, eu e Goku, estamos apanhando, hein. Você tá apanhando feio. Carreguei. Vamos ver aqui um... Ah, cara, essa técnica, ele não tá dando certo, eu tenho que trocar ela. Acho que tem que ser uma técnica de perto, mas ele desvia muito rápido, ele mete o pé na hora que a gente vai utilizar ela. Então, não tem nem como ficar... Tendo paciência com ela, não. Eu sou muito paciente não, cara. Beleza, diminuindo a vida aí do vinil. Chegou os comparsas dele, né, vamo lá. Pô, cara, três contra dois é brabo. Apesar que esses aqui não são muito fortinhos, não, né. Os dias aqui já estão dando uma sapecada já. Por enquanto, né. Toma. E aí, já estão enchendo o saco, cara. Ele fica em cima. Ah, agora já gostei do Boiter pra encher o saco também. Pô, eu quero só lutar com... Droga. Taco meteórico não falha, cara. Toma. Nas costinhas. Droga, carreguei na hora errada também pra ter carregado ali. Toma. Tá morrendo, tá morrendo. Isso que importa. E aí, sai pra lá, filho. Negócio é esse. E ferrei, cara. Sabia que ia dar nisso. Vamo lá. Não, cara. Mas é que... Não, não. 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 É muito estranho jogar agora com o Gniel, cara. Toma, Gniel. O que é que o Grimm está falando está aparecendo na minha foto. Maneiro. Eles pensaram bem nisso. Desenvolvidores. Vamos lá. Batei em mim mesmo. Vamos nessa. Estou apanhando, cara. O golpe meteoro... Acho que o impacto meteoro é bom pra caramba, cara. Estou utilizando bem ele lá. Estou aqui me ferrando com essas técnicas dele. O que quer dizer? Nem testei ainda, né? Toma! Tentando aqui me acostumar com o Jokop. Aí depois eu vejo as técnicas. Tentando aqui. Eu acho que você não vai entrar com o Jokop. Você não vai entrar com o Jokop. Entendi. Isso é uma boa ideia. Vamos lá para o Jokop. Eu tenho um pouco preocupado com o Jokop. Mas, se você quiser, você vai fazer isso. Basta a fazer isso. Beleza. Derrotamos. Deu mais dinheiro. Tirei B. A nota está razoável. E é isso aí. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aquele seu like. Aí se você gostou do vídeo. Comentem, que é muito importante. E é isso aí. Ah, eu volto ao normal quando... Eu volto aqui para a cidade, né? Beleza, meu corpo volta ao normal. É isso aí, pessoal. Compartilhem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não seguem nas redes sociais que estão aí do lado. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Estou ajudando o Curirim e o Gohan a recuperar as esferas do dragão. Mas isso vai dar trabalho. Droga. Guilhinho está aqui. Ele pretende roubar as esferas do dragão. Não. Não pode ser. Ele pretende trocar de corpo com o Goku. Eu não posso deixar isso acontecer. Hum. Já faz tempo que estou sentindo um Kymu que estranho. Quem será que é? Não percam. O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo se... Será... O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo se seria ver. É um Ghostbomb. O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo se... Para trás doagem.